Põe um pouquinho no dedo tio, põe um pouquinho no dedo e passa, isto, vamos passar o azeite aqui na peça aqui para vocês verem, isso, aí ó, passa dos dois lados, é só um pouquinho mesmo para ela não, para não vir a ressecar, entendeu, porque ela geralmente está no depósito, ela fica secando e ressecando, entende, e ela é para vedar, afinal de contas, então ela é para não ressecar mesmo, aí encaixa ela aqui, né, E agora precisa colar, é, lixar essa peça aqui, ó, lixar todos os lados para colar uma ponteira aí, primeiro tem que lixar, então aqui, ó, já está tudo certinho, então nós vamos pôr ela aqui, ó, descendo ela, certo, ela tem a borrachinha lá, ó, como vocês podem ver, Ó, nessa posição, após fazer todo o trabalho, aí encaixa aqui, levanta ela, chega ela no meio, meio por meio e abandona ela e pronto, mas, Vamos cobrir aqui, que está pingando um pouquinho aqui, para não molhar, né, mas é assim, eu vou passar o dura epóxi mesmo assim, mas, depois de pronto, para, vamos dar qualquer trepidação aí e vem a vazar, tá bom, vamos assim, obrigado, está com Deus aí, aqui o tio, lixando a peça, está eu e ele na parada, daqui a pouco vamos parar para bater no nosso bandeco, Encher nosso estômago e descansar um pouquinho e depois prosseguir, obrigado, os elementos vazados e a Cômodo sobre seis pilares, aí está